Namastê, agradecemos aí, adoro pelo convite, nossa animada participante dos nossos cursos de Ayurveda. Basicamente, hoje a gente vai falar sobre um tema que é o ciclo natural da Terra, o hertz da Terra. A gente acha que o mês de 30 dias é uma divisão um tanto arbitrária, alguém algum dia resolveu que seria assim, mas do ponto de vista do mundo natural, a cada quase 30 dias, 29 e lá vai, acontece um fenômeno chamado lua cheia ou lua nova. Então, o pessoal está dizendo que está sem áudio aí, alguém está com problema de escutar aí, por favor, se eu estiver com problema de áudio, me avisa que eu tento tirar o fone aqui, se de repente fica mal, está tudo normal. Ok. Bom, então, nesse contexto, um aspecto importante é que a cada mais ou menos 48 minutos, esse número é um número importante para a gente, a cada mais ou menos 48 minutos a gente tem o tempo da lua nascer hoje para a lua nascer amanhã. Se você reparar na lua cheia, isso fica bem fácil de ver, a matemática não é exatamente essa perfeita, mas por nível de conversa que a gente está colocando em produtório, a gente assumir essa ideia de 48 minutos é uma ideia bastante suficiente, com esse nível de apresentação básica. Então, nesse processo, 48 vezes 30 dá 24 horas aproximadamente, porque, bom, e isso faz com que a gente tenha um pulso natural, uma unidade fundamental de pulsação rítmica dentro do dia. A definição mais adequada é 15 partes entre o momento do nascer do sol e o pôr do sol, e 15 partes entre o pôr do sol e o nascer do sol. Então, a gente tem, digamos assim, dependendo do quão alta a tua latitude e quão, digamos assim, você está no verão ou no inverno, próximo dos solstícios, esse 48 pode se esticar mais para o período do dia ou se encolher no período diurno e vice-versa, no ano noturno. E isso gera, do ponto de vista epistemológico, que é o ponto que a gente está conversando aqui, isso gera uma capacidade de ciclagem dentro da cabeça humana. Esse 48 minutos mais 12 minutos forma um conceito que a gente chama de hora, e isso dentro da visão de mundo, da cultura védica e tal. Quatro partes são manifestas, uma parte é uma parte, digamos assim, mais atmosférica, menos palpável. Os gregos, digamos assim, descreveram quatro princípios da matéria, que no geral são, grosso modo, chamados de terra, água, fogo e vento. A gente, na cultura védica, a gente, além desses quatro, é claro que a questão é muito mais aprofundada que isso, mas que seja, a gente tem um quinto princípio, que é o princípio do espaço-tempo ou o princípio da atmosfera. Então, para as pessoas que estudam e para as pessoas que fazem concurso, uma das coisas que a gente propõe como uma metodologia de manter a cabeça saudável durante o processo de estudo é você fazer esse ciclo de 48 por 12 ou de 96 por 24, que basicamente é o que as nossas escolas fazem com 50 minutos em intervalo a cada... Pelo menos na minha escola era isso, né? Você tinha três tempos de manhã, recreio, três tempos depois disso. Isso mais ou menos... Hoje em dia a galera fala, as pessoas com o Instagram não ficam nem mais 30 segundos prestando atenção em alguma coisa, etc., mas do ponto de vista da terra, a terra, ela meio que... A cada murrta, que é o termo técnico para isso, M-U-H, aí tem um U com um tracinho em cima, porque é como se fosse mais ou menos o nosso assento agudo, murrta, ele forma, digamos, unidades diferentes, diferenciais de vibração terrestre a cada dia, no sentido de que existe a relação do Sol e da Lua, e esse processo vai sendo ajustado de acordo com a distância da Terra do Sol, a distância da posição da quantidade que a Lua reflete de luz para a Terra, fazendo com que... É claro que tem os fenômenos das marés, mas isso tem todo, digamos, um campo de conhecimento por trás disso, que é chamado de Jyotish ou Jyotisha, normalmente chamado de Astrologia Védica, mas também um campo de conhecimento onde é o estudo do tempo e para que cada tempo é válido. Por exemplo, se você vai plantar alguma semente, você plantar antes da chuva, muitas vezes vai fazer com que ela cresça com mais facilidade do que você plantar depois das chuvas. Do ponto de vista do mundo natural, existem momentos adequados para se realizar determinadas ações e esse estudo dentro dessa ciência cósmica do tempo é chamado o momento adequado de se realizar algo, seja você sentar para fazer uma palestra e a palestra funcionar, seja você sair para andar de bicicleta, seja para o que for. Tudo dentro dessa cultura, no momento em que você começa uma atividade, ela tem uma energia própria. Por exemplo, aqui, a Liliane ia falar antes de mim e pelo simples fato de eu ter falado meio que no lugar dela, isso já gera uma energia diferente, uma tessitura, um pano de fundo diferente do que se eu tivesse começado a falar um minuto depois, dez minutos depois, duas horas depois, etc. Se essa palestra, em vez de ser três e vinte e oito, três e meia da tarde hoje, for às sete da noite, cada um desses momentos do tempo tem uma energia e cada um dos pulsos mentais fundamentais, existe um hertz humano, existe um tempo adequado de você sentar para meditar e fazer outra atividade, existe um tempo adequado para você sentar para estudar e fazer outra atividade, existe um tempo adequado para você comer e fazer outra atividade. Todas elas são envoltas nessa unidade de tempo fundamental, que é quarenta e oito minutos, ao contrário do que a nossa cultura ocidental coloca como sessenta minutos. Não é que o sessenta minutos seja errado, mas ele não acontece na natureza. Você não consegue diariamente marcar uma hora na natureza, mas diariamente você consegue, supondo que não está nublado quando a lua nasceu, ter uma noção do que é quarenta e oito minutos. Você, quando estiver em um lugar que seja menos urbanizado, pode fazer essa experiência, principalmente no dia da lua cheia. No dia da lua cheia, ele é o dia onde exatamente o sol se põe de um lado e a lua se nasce no outro, elas estão cento e oitenta graus. Aí no dia seguinte, quando o sol se pôs, a lua vai demorar mais quarenta e oito minutos para aparecer. Então ela vai, digamos assim, em vez de ser seis da tarde, suponha, ela vai nascer seis e quarenta e oito. Vai demorar um pouco para isso acontecer. No terceiro dia depois da lua cheia, vai ser quarenta e oito mais quarenta e oito. Em vez da lua nascer seis da noite, ela vai nascer sete e trinta e seis da noite. Isso, gente, é uma questão geral para a gente entender essa noção de quarenta e oito minutos dentro da mente humana. O magnetismo pode interferir na lua? Eu não sei que magnetismo você está falando, Raulina, da Terra ou dados, satélites, etc. Mas esse fenômeno que a gente está falando, ele é um fenômeno de pulsação luminosa. Vamos colocar dessa forma. A cada dia, quarenta e oito minutos, a pulsação luminosa que a Terra recebe é diferente. Ela chega a um apogeu em trinta dias, em quinze dias ela chega num... Como é que é a palavra contrária de apogeu? Hipogeu? Sei lá. E depois ela passa mais quinze dias de novo retornando ao seu apogeu. Esse ciclo de declínio e de ascensão que é a lua minguante e a lua enchendo, né? A crescente. Faz parte da nossa capacidade diária de prestar atenção em alguma coisa. Então, se você faz alguma meditação num dia de lua nova, você tem muito mais capacidade de ter introspecção. Se você faz uma festa, um luau, um sarau, um dia de lua cheia, você tem muito mais capacidade de extroversão. Esses são pontos gigantescos, assim, de polaridades, onde a gente consegue ter uma vivência cultural desse fenômeno. Mas cada dia, dentro da cultura védica, entre a lua cheia e a lua nova, tem uma função, uma propriedade, uma habilidade diferente. Esse termo técnico é Titi. A Sullivan Reis, que acompanha a gente num bom tempo no YouTube. Namastê pra você também. Tem esses temas lá no nosso canal. Se escreve T-I-T-H-I. Mas pra além do aspecto, digamos assim, cósmico da coisa, que é relevante, a gente aqui tá querendo ressaltar o aspecto do processo de aquisição do conhecimento dentro da cultura védica. E pra sintetizar, porque os 10 minutos já foram. Eu sei que os vídeos do canal têm 15 minutos, mas aqui a gente vai fazer um esforcinho pra ficar no 10. O aspecto central é a cada algo em torno de 48 minutos, supondo que você não tá morando na Noruega, etc. Quando o dia tem mais ou menos 12 horas e a noite tem mais ou menos 12 horas, a nossa mente é meio que recetada. Abre um novo pulso de digamos, organização a cada proximamente 48 minutos. E do ponto de vista prático, pra pessoas que estudam na faculdade, ou que estudam pra concurso, a gente tem uma parte do nosso programa terapêutico que se chama como é que era o nome? Brain Airbrain, pronto, lembrei. Que um dos aspectos centrais é entender como organizar a rotina de estudo e tem outro aspecto que a gente não é pra quê, a gente pode entrar na parte das perguntas, que é que coisas são boas pra estudar no período da manhã, que coisas que são boas pra estudar no período da tarde, que boas que são boas pra estudar no período da noite, que diferença faz eu fazer um determinado tipo de trabalho mental às 5 da manhã, às 10 da manhã, à 1 da tarde, à 4 da tarde e 7 da noite. Esse aspecto é um aspecto derivado, que na parte dos comentários a gente pode se aprofundar nisso, mas antes disso existe uma noção do pulso fundamental, TTT, que é esse conceito de que a nossa mente, ela está atrelada à pulsação da mente da Terra, a mente da Terra fica mais expansiva com a Lua cheia, a mente da Terra fica mais recolhida com a Lua nova e isso afeta todos os seres, até as pedras, digamos assim, se expandem e se contraem diante da luz da Lua e a nossa cultura que é muito solar, e que pensa só, digamos assim, no calendário, de acordo com o Sol, joga esse tipo de conhecimento para fora, mas do ponto de vista da permeabilidade e do que é apropriado para fazer em determinados momentos, por exemplo, uma viagem para, durante o período da Lua nova para a Lua cheia, tem toda uma capacidade de se desfrutar como turista, da Lua cheia para a Lua nova tem muito mais dificuldade de se desfrutar como turista, tem muito mais validade para você fazer uma peregrinação, eu sei que essa palavra não existe muito no nosso contexto, mas entendam que existem vários pulsos fundamentais e aqui a gente fala brevemente desse pulso de 48 minutos como um momento de capacidade de manter concentração e mais 12 minutos de período refratário onde é importante deixar a mente descansar para que ela possa novamente passar desse período refratário e fazer um esforço concentrado. Para as pessoas que já têm mais capacidade, digamos assim, de treinamento, de ficar muito tempo estudando, isso também pode ser 96 por 24, mas idealmente deveria meio que conciliar algo desse tipo, 96 por 24 com 48 por 12, isso se for o caso a gente pode entrar mais em detalhes nos comentários. Bom, agradeço aí mais uma vez o Congresso Virtual FBA 2021, um convite da Dora, Universidade em Desenvolvimento, pela oportunidade de fazer essa palestra com vocês. Qualquer coisa a gente se vê nas perguntas. E para quem já conhece, para a Dora também. Namastê! Namastê! E para a Dora também. 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 pedindo para você falar um pouco mais perto do telefone, que o pessoal estava escutando um pouco baixo. Por favor. Estão ouvindo, está baixinho, mas se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor, do telefone. Obrigado. É. Vamos na fé. Grita mais, grita mais. Fala com uma pessoa lá do outro lado da sala. Fala com uma pessoa lá do outro lado da sala. Fala com uma pessoa lá do outro lado da sala. E aí 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 E aí